Bom dia a você que está em casa. Hoje nós vamos conversar com o delegado Anchieta Nery, que é titulado a Delegacia de Repressão a Crimes Virtuais. Isso mesmo, Chico, a internet veio para revolucionar a vida, mas também ela tem que ser usada com responsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre esse tipo de golpe, pessoas que se utilizam da internet para aplicar golpes e pessoas também que caem em golpes. Bom dia, delegado. Como é que eu evito cair em golpes como o do golpista do Tinder? Bom dia, bom dia, Chico, bom dia a todos que estão em casa. Bom, para evitar a imensa maioria dos problemas da internet, a gente tem uma ferramenta simples que está à disposição de todos vocês. É simplesmente postura, ser uma pessoa precavida, não acreditar em tudo que vê no primeiro momento, desconfiar sempre de algo que sai da normalidade. Então você, enquanto usuário da internet, sempre que você coloca um pé atrás e desconfiar de situações que fogem da normalidade, você vai evitar uma série de problemas. Em especial esse caso, que a gente chama de escame amoroso, um caso como o do golpista do Tinder. Desconfie sempre de um relacionamento que surgiu agora, tente sempre verificar a identidade da pessoa com quem você está dialogando, desconfie de um namoro que já fica ali muito bom no primeiro mês, segundo mês. Aquela pessoa fala tudo o que você quer ouvir, porque quem está do outro lado é um profissional da persuasão. Ele vai falar tudo o que você individualmente precisa ouvir, vai encaixar bem e logo após isso ele vai surgir com uma urgência, um problema. Ele teve bens apreendidos, ele ficou preso na fronteira de um país e ali então ele é seu namorado, vai se socorrer com você pedindo uma transferência em dinheiro. Isso às vezes parece algo longe da realidade de quem está em Teresina, mas nós já tivemos vítimas em todo o Piauí, na capital e no interior. Então você tem que ter bastante atenção, bastante cuidado, não fazer remessas de dinheiro para um relacionamento que começou de maneira virtual, ainda mais nessa alegação de urgência. Eu acredito muito, porque todos os estelionatários de qualquer tipo de golpe, eles usam um tema que está em alta no momento para facilitar o convencimento das vítimas. Então eu acredito que a gente vai ver muita gente usando essa história da guerra da Ucrânia e da Rússia, se passando por soldados, por empresários que ficaram presos sem conseguir do país, vão criar urgência em cima dessa história para pedir transferência em dinheiro para mulheres no mundo todo. Delegado, a gente fala que hoje em dia quem não está na internet é como se não existisse, né? Como é que uma pessoa se expõe na internet de forma segura sem virar alvo de golpistas? Bom, você falou correto. A maior parte da nossa vida hoje é online, sejam as relações interpessoais, as aulas que a gente assiste, relações comerciais. E como se expor de maneira segura? Exatamente da mesma maneira que você faz no mundo físico. Sabendo se portar numa entrada e numa saída, conversando com pessoas que são da sua confiança e da sua convivência, não expondo dados pessoais em locais em que você não confia, checando a identidade de com quem você está ali fazendo uma transação comercial. Então essas são dicas simples. Você não precisa ser um grande conhecedor em tecnologia da informação para evitar problemas na sua vida online. A respeito de movimentação financeira pelo celular, como é que eu consigo evitar que meu celular tenha, que uma pessoa tenha acesso ao meu celular pela internet ou pela rede? Ou até mesmo fisicamente, se eu tive um celular roubado, como é que eu faço para evitar que as pessoas tenham acesso à minha conta bancária, por exemplo? O celular hoje, ele é o objeto de maior valor que a maioria dos cidadãos carrega consigo, certo? Então, além disso, ele pode te trazer um prejuízo muito maior se você for roubado ou furtado. Como se proteger ou como não ter problemas com o seu aplicativo de banco no celular? Você pode enfrentar problemas de duas formas. A primeira delas é o furto qualificado, alguém invadir a sua conta bancária. E a imensa maioria delas acontece com a participação da vítima. Você recebeu um link por meio de e-mail, ou mensagem de texto pedindo para atualizar o seu aplicativo de banco ou solicitando que você preencha os seus dados para atualizar esse aplicativo e aí você vai inserir os seus dados como número de conta, senha. A partir daí, com o seu auxílio, o atacante vai conseguir invadir a sua conta bancária. Então, muito cuidado. Não acredite em e-mails, mensagens de texto ou contatos no WhatsApp de alguém se passando pela sua instituição financeira. O outro problema que você pode enfrentar é perder fisicamente o celular. Você perdeu o seu celular, ter ele furtado ou roubado. Assim que isso acontecer, imediatamente, entre em contato com a sua operadora para bloquear o seu chip e resgatá-lo. E entre em contato com a sua instituição financeira para bloquear transações online a partir daquele dispositivo. Isso já vai evitar a imensa maioria dos problemas que você pode passar. Voltando a essa questão do golpista que usa a internet, usa as relações para aplicar a golpe. Aqui em Teresina, já tem golpes parecidos e tem diferença entre o homem, o golpista, quando ele aborda o homem, quando ele aborda uma mulher? É importante a gente dizer para todos que esse golpe que a doutrina chama há anos de golpe dos scammers ficou famoso para todo mundo com esse filme do Netflix, o golpista do Tinder. Mas é um crime que acontece há mais de 10 anos no mundo todo. Os ataques surgiram partindo do continente africano e fazendo mulheres vítimas em todo o mundo, inclusive no nosso estado e aqui na nossa cidade. com a vítima mulher, o que eles fazem? Primeiro, eles vão criar um relacionamento, envolver ela ali com um apelo emocional. Então, uma vez que ela acredita que realmente está num namoro, que é algo sólido, depois de três ou quatro meses de construção desse relacionamento, é que vai surgir a urgência na vida daquele companheiro, o problema, a mãe na UTI e nada daquilo existe. A mulher, por estar envolvida emocionalmente, vai fazer as transferências e entrar em prejuízo. Mas eles também miram a vítima homem, só que a abordagem é completamente diferente. Não é o apelo emocional que vai fazer o homem cair. O que atrai o homem? O homem é bobo, ele vai cair com o apelo sexual. O atacante vai criar o perfil ali da Kimberly, estudante de medicina, alta, bonita, da Califórnia, vai adicionar ele no Facebook, ele é emocionado, vai acreditar na conversa dela que quer trocar nudes ali pela internet, ele vai se apresentar sem roupa na câmera e imediatamente começa a extorsão. Então, o golpe para a vítima homem, ele inicia e termina no mesmo dia. E diferente de ser um estelionato, é uma extorsão. O atacante já vai dizer, olha, adicionei aqui sua esposa, seus colegas de trabalho, a sua família, vou enviar a sua foto sem roupa para todo mundo se você não me pagar agora. E aí começa o desespero dessa vítima. Se tivesse desconfiado alguns minutos antes, poxa, para para pensar, por que essa mulher, 20 anos mais nova, linda, da Califórnia, se interessou exclusivamente por você? Então, é só não ser um emocionado, meu amigo. Se você não for um emocionado, você não cai nesse golpe quando eles querem fazer o homem de vítima. Certo. Delegada, então, eu queria agradecer a sua presença aqui. E eu queria também que você deixasse um recado para quem está em casa, que está começando a se relacionar pela internet, tem medo de um golpe, como ela deve, só reforçar, como ela deve se relacionar com a pessoa que ela conheceu pela internet. O recado é simples, é direto, é simplesmente colocar a razão na frente da emoção. E isso vale para um relacionamento interpessoal, um novo namoro, novos colegas numa classe online, e também para o relacionamento comercial, uma compra e venda online, uma possível contratação de emprego, coloque a razão na frente da emoção. Não se emocione com o que você está vendo inicialmente, tenha um pé atrás, e faça sempre uma checagem daquelas histórias. Certo. Pois, obrigado, delegado. Lembrando que essa entrevista completa, você vai vir daqui a pouquinho no portal a10mais.com e eu volto ao estúdio com você, Chico Filho.